Algum tempo atrás eu postei aqui no canal um vídeo onde eu dizia pra vocês que uma certa skin iria custar 10 mil reais E está acontecendo, está se concretizando essa minha previsão E esse skin que na época eu paguei 750 dólares, aproximadamente 4 mil reais Hoje já vale 9 mil reais no mercado da Steam As últimas vendas dessa skin foram aí todas acima de 8 mil reais, já se aproximando de 9 mil reais E nós estamos aí no finalzinho da Operação Teia Fragmentado O que significa que agora é a hora que essa Alpi pode valorizar ainda mais e passar os 10 mil reais Que eu estava prevendo semanas atrás nesse vídeo que eu postei aí no canal pra vocês Aí galera, o link está na descrição, dá até 15% de bônus na hora de depositar Então usa ele aí pra depositar no Skin Club e é nóis, acabou Então, quem comprou a Alpi The Prince junto comigo, bem-vindos ao clube Estamos aí valorizando demais o nosso inventário Simplesmente por estar segurando essa Alpi The Prince E também aqueles que pensaram um pouco nessa minha dica E compraram a arma que é usada pra fazer o contrato pra Alpi The Prince Que no caso é a Mag-7 5e Dia Todos que compraram essa skin, vocês lucraram Essa skin valorizou bastante Não só a Alpi The Prince e a Mag-7 que é utilizada aí no contrato Mas também todas as outras armas bonitas dessa Operação E que são usadas no contrato pra fazer as armas vermelhas Também valorizaram Então a Gangner valorizou bastante junto com a Negev e Melnir A Kao de Lotus também valorizou E a MP9 e o Ardlily também Eu sempre digo pra vocês nos meus vídeos Que eu tento fazer compras pensando aí no inventário Como um investimento, como uma carteira Como se eu estivesse colocando dentro dela várias ações diferentes E pra mim não é importante simplesmente vender na hora certa Eu também tenho que saber comprar pelo preço certo Então eu prefiro não comprar uma skin se eu for pagar muito nela E esperar uma oportunidade de comprar uma skin por um preço melhor E aconteceu de novo Agora eu adicionei ao meu inventário Essa Alpi The Prince 0.05 O float muito bom aí numa condição Factory New É claro que não chega nem perto ainda de 0.01 Que é o caso aí da minha Kao Wild Lotus Como a The Prince não valorizou tanto Igual a Wild Lotus e a Gangner Eu acabei deixando a Alpi The Prince como um investimento um pouco menor Eu não vou conseguir aí colocar muito dinheiro na Alpi The Prince por enquanto Porque eu não tenho certeza se ela vai valorizar tão bem quanto a Wild Lotus Eu acho que a Wild Lotus, galera, é uma AK muito bonita E ao longo do tempo ela vai continuar numa crescente Até porque ela não tem uma rival direta Como tem aí a Gangner, né? No caso, a rival pra Wild Lotus seria a AK Fire Serpent Mas eu vou ser sincero com vocês Eu não acho a AK Fire Serpent bonita Por anos tive ela no inventário Sempre na versão Statue Track Pra ficar um pouco mais bonita Porém, acredito que aquela skin lá não é tão bonita assim Ela é simplesmente rara Existem poucas dela no mercado E como ela por muito tempo foi a AK 47 mais cara Isso também fez ela ser mais desejada por todas E por isso, seguindo aí a lei do mercado O preço da AK Fire Serpent subiu Mas agora com a Wild Lotus aí como rival Acredito que a Wild Lotus vai acabar dominando essa briga E hoje uma Wild Lotus Factor New Já está aí caminhando Pra ultrapassar o preço De uma Statue Track Fire Serpent Factor New Porque a versão sem Statue Track Já custa bem menos Então galera, agora temos várias Elps da nova operação aí no nosso inventário Lembrando aí, são 4 Gangners 3 The Prince E vale citar também aí 2 Dragon Lores e uma Medusa Que também temos aí no inventário Totalizando 10 skins raríssimas pra WP Dessas todas A única que tem adesivos relevantes no momento É a Dragon Lore com o Crown Fall no Scope Mas eu sinceramente prefiro Dragon Lores limpa, sem nada E tirando a minha outra Dragon Lore que tem o Fall no Scope As outras estão todas limpas galera Então acho que elas vão continuar assim Porque eu gosto bastante de apreciar as skins do jeito que elas são fabricadas Do jeito que elas vêm pro game Bom, eu vou revelar pra vocês exatamente quanto tá custando essa Elps The Prince hoje Sem contar aí o float dela, sem levar em consideração aí o Overpay pelo float Em sites aí de CSGO ficaria aproximadamente 15 mil reais hoje a Elps The Prince tá Que tá aí abaixo da Lord Lotus e abaixo também da Gangner Mas a Prince já passou aí o preço da Medusa galera Basicamente ficou um ranking bem interessante E eu gosto bastante de saber quais são as skins mais caras pra cada arma do game Porque isso também me ajuda a ter uma ideia da valorização Então pra construir uma imagem aqui pra vocês entenderem Hoje a Elps mais cara do game é a Gangner Então em segundo lugar estaria a Dragon Lore Em terceiro lugar já temos a Príncipe deixando aí a Medusa em quarto Então tirando Dragon Lore e Souvenir que são caríssimas E a gente não tá considerando elas aqui Nós temos 4 skins então raras pra AWP Enquanto pra cá a gente tem as famosas Fire Serpent e Wild Lotus Também não levando em consideração aí outras skins já cá, Souvenir, etc Basicamente a Wild Lotus e a Fire Serpent já tão brigando aí pra ver qual que vai ser mais cara Nas M4 a 4 que simplesmente a Raul ganha E não tem nem como comparar a Raul com a segunda colocada aí desse ranking Que seria a Poseidon Então galera, próximas operações do CSGO Quase certeza que vai vir um M4 a 4 pra gente Porque na Chatrage Web veio duas Alps e uma AK Cadê a M4, Val? Vamos esperar então uma nova M4 em breve E vamos segurar talvez uma grana no bolso Pra quando essa M4 sair a gente comprar ela Porque ela pode valorizar bastante Dicas gerais Se você puder, compra alguma dessas skins que são usadas para contratos de trocas aí Para skins vermelhas da Operação Chatrage Web Gangner, Príncipe, Wild Lotus Muita gente também considera investir em caixas da Operação Teia Fragmentada Hoje as caixas estão em torno de R$3 E tudo pode acontecer com elas Podem ainda cair bastante de preço E no futuro podem subir bastante e valorizar Agentes da nova Operação também estão caindo bastante de preço Desde que a Operação lançou Até mesmo o Roma 9 Que é um dos agentes mais legais pra se usar Deu uma queda brusca Então não saiu certo se você deve investir neles ou não Eu particularmente comprei um monte de Agente Roma 9 Agora que o preço caiu bastante Porque se o preço subir quando a Operação acabar Eu vou estar no lucro Em geral Faça aí as missões Aproveita que você está de quarentena Assiste todos os vídeos do canal E vai fazendo missão ao mesmo tempo Tentando conseguir aí um drop raro Quem sabe Pra você lucrar aí Com as estrelinhas Beleza? Além de que se você completar as missões O teu broche lá Da Teia Fragmentada Vai rupando de Rank Vai virando aí prata, dourado, diamante E no futuro você pode simplesmente ter isso como um colecionável no seu inventário Alguns stickers também dessa coleção Pode ser que subam de preço no futuro Principalmente os mais belos Eles são aí holográficos Eles são aí bem interessantes Então pode ser que sim Eles subam aí no futuro Até mesmo os brilhantes E no geral, cara Se você puder colocar suas mãos Em uma Gagner Ou em uma Acao Wild Lotus Coloque É sério São skins muito lindas Nem pensando assim muito em valor A Gagner e a Wild Lotus São lindas, galera Eu nem sei porque que eu peguei tanta Alpe de Prince No inventário Eu acho que a Gagner Acaba superando um pouco a Alpe de Prince Tem gente que acha a Prince mais bonita Eu particularmente prefiro um pouco mais a Gagner Mas eu acho que pegar Prince No inventário faz sentido também Como um colecionador Porque a Prince é a nova Dragon Lore Digamos assim, né? Ela é amarela Lembro bastante a Dragon Lore Não tem como dizer que não lembra Simplesmente E a Gagner, pra mim Ela veio como uma nova Medusa Porque Medusa também tá atrelada aí Com o quê? Mitologia Então a Gagner também tá atrelada aí Com mitologia Então me faz realmente pensar Que seria a nova Medusa Bom, tem uma porrada de vídeo no canal Falando sobre Gagner, Wild Lotus The Prince Se você quer mais dicas aí De como fazer o seu inventário valorizar Faça uma maratona Assista todos os vídeos aí do canal Eu criei a playlist Quarentena pra vocês Que é dedicado a isso E tamo junto Não esquece de deixar o like Antes de sair daqui, tá? Metais das pessoas Que veem meus vídeos Não estão logadas no YouTube Então elas não podem dar like Então se você tá logado Deixa o seu like Aproveita aí, tá? E também ativa o sininho O vídeo todo dia Às 6 horas da tarde Tamo junto E a gente se vê no próximo vídeo Aqui no canal Falou!